Você vai ver que uma simples ida a um mercado do seu bairro pode trazer risco de vida. Um menino de apenas 9 anos acabou sendo baleado na noite de ontem, quando justamente retornava de um bar na zona sul de Porto Alegre. E ele está internado em estado grave no hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre. A repórter Marcele Dutra é quem traz mais detalhes. Por volta das 7 horas da noite, a avó do menino de 9 anos pediu que ele fosse buscar um refrigerante no bar pertinho de casa, aqui no bairro Cascata. Como ele estava demorando muito para voltar, um conhecido foi buscá-lo. Quando retornavam para a residência, pelo menos duas pessoas dispararam contra o homem que acompanhava a criança. Mas os tiros atingiram a coluna do garoto. Com relação a um dos autores, já se tem identificação civil dele, ele é um adolescente de 16 anos, com passagem. Com relação ao outro autor, nós já temos uma alcunha e nós estamos agora buscando a identificação dele. Se parte, em princípio, de que o alvo seria o rapaz. Agora, tendo em vista de que existem dentro do seio familiar do menino, pessoas que têm envolvimento com o crime, também não se descarta a possibilidade de uma represália com ele, um ato de vingança, uma represália querendo atingir o menino, bem como também o rapaz. Duas pistolas foram usadas na ação, uma calibre .380 e outra 9mm. O homem chegou a ser atingido na perna e na cabeça, mas preferiu não receber atendimento médico. O rapaz, com medo de algum tipo de represália e de vingança, fugiu. Nós precisamos ouvir o outro rapaz que estava junto, porque ele pode nos esclarecer como é que a circunstância fática aconteceu e nos auxiliar, inclusive, no reconhecimento dos envolvidos. A avó do garoto deverá prestar depoimento à polícia para ajudar nas investigações.